Eu tô gravando esse vídeo aqui pra reconhecer que eu estava errado. Vocês que acompanham bastante o canal, devem se lembrar que eu tava bastante cético em relação ao governo de Javier Milley, né, quando ele tava na sua campanha eleitoral. Então, eu vou colocar aqui muito ceticismo, tá, pra vocês. Torço pra que o Milley vença, torço pra que a Argentina se livre dessa esquerda socialista que destruiu o país, mas sou cético. Uma coisa é a pessoa se dizer de direita, uma coisa é a pessoa ventilar ideias que nós concordamos, outra coisa é ela ter competência pra implementar essa agenda, ela ter fibra moral pra resistir às pressões e não ceder ao populismo, como o direitista Maurício Macri cedeu ao populismo. E um outro elemento é também ele ter as condições fáticas, políticas, de implementar algumas das mudanças que ele está ventilando. Basicamente, o que eu colocava era pra gente ter muita cautela, né, que óbvio que é melhor que a gente esteja no espectro da direita, mas não necessariamente qualquer pessoa de direita fará um bom governo, faz um bom governo, né. Há pessoas que são de direita e são incompetentes, não sabem articular publicamente, ou não tem preparo técnico, ou tem rabo preso, ou por aí vai, né. Há pessoas com defeitos em todos os aspectos políticos e não dá pra gente santificar um lado só porque a gente acredita nele, só porque a gente se encontra nele, né. Vocês devem se lembrar que eu era bastante cético, né, em relação ao Milley governar com o discurso radical que ele estava pregando na campanha. Mas o que aconteceu logo que ele assumiu o poder foi a adoção de um discurso extremamente pragmático, muito distante daquele Milley da campanha, o radical, o meio maluco. Na realidade, ele tem adotado medidas bastante realistas, execuíveis, factíveis com a realidade da Argentina, e a gente tem essa chamada aqui na Folha de São Paulo. A Argentina registra a inflação de 2,7% em outubro, a mais baixa em quase três anos. Eu quero aproveitar essa oportunidade, primeiro, pra reconhecer que eu estava, sim, cético demais em relação ao governo Milley. Ele tem se demonstrado um excelente governo, com resultados muito bons a curtíssimo prazo. Claro, a situação da Argentina continua muito pior do que a situação do Brasil por causa de problemas estruturais que foram deixados ao longo de décadas e que o Milley não vai conseguir, nem se fosse o melhor presidente do mundo, ele não conseguiria resolver esses problemas em um mandato, nem em dois mandatos ele consegue resolver esse problema. Tamanha é a diferença estrutural entre o Brasil e a Argentina. Mas, ainda assim, a grande vantagem, e eu acho que nós, seres humanos, trabalhamos bastante com o horizonte, com a perspectiva. Por pior que a gente esteja, o horizonte nos anima, o futuro nos anima. Uma perspectiva de melhora é uma coisa que nos dá esperança, né, e que nos move. E o contrário é verdadeiro também, né? Ainda que a gente esteja bem, ou numa situação mediana, uma perspectiva ruim de futuro, né, de piora ou de estagnação, é uma coisa que nos desanima, que nos deixa pra baixo. Quero falar sobre isso em relação a perspectivas de Brasil. E a gente vai comentar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações. E agora, ó, acabou, rapaziada, né, é o último momento agora que você tem pra comprar o seu ingresso pro Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, usando o cupom KIN20. Nem vou mais falar mais sobre o Congresso, porque já tá nos últimos já. É só comprar ou não comprar e não ir. Agora está na sua última oportunidade. Bom, vamos lá. O governo de Javier Milley bateu o bumbo nesta terça-feira, quando foram divulgados os dados da inflação de outubro na Argentina. O indicador ficou em 2,7%, o mais baixo, em quase três anos. Em descontrole no governo anterior, a inflação desacelerou mês a mês na gestão do economista ultraliberal, né. Adoro como a imprensa gosta de sempre colocar pessoas de direita como ultra, né, radicais, blá 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 blá, mesmo no governo demonstrando-se pessoas razoáveis, né. Até pra dar uma notícia boa, o cara é ultra radical. De 25,5% em dezembro passado. E vamos lembrar, gente, quando a gente fala de 25,5%, a gente tá falando de uma inflação no mês. No mês. Quando a gente fala de números de inflação no Brasil, a gente fala de inflação ao ano. A Argentina tá numa situação que tem que dar 25,5% ao mês. Vamos lá. O indicador recuou e teve apenas duas acelerações em junho e agosto esperadas pelo mercado. Para encontrar indicador similar, é preciso voltar a novembro de 2021, quando o país ainda se recuperava da pandemia e a inflação girou em torno de 2,5% naquele mês. O acumulado desde o início desse ano está em 107%. Então, o que eu disse pra vocês, né, 107% de inflação ao ano, assim, ainda é uma situação 10 vezes pior do que o Brasil. Tamanho é o estrago causado pelos governos tichineristas, né. Vamos lá. O maior componente inflacionário veio do setor de aluguéis, água, eletricidade e gás, áreas nas quais o governo diz que está ocorrendo uma recomposição dos preços após a queda de diversos subsídios que barateavam as contas. A inflação desses setores foi de 5,4%. O que é natural, né. Se o governo paga a maior parte da sua conta, do seu aluguel, da sua água, da sua eletricidade e do seu gás, quando ele retira esse subsídio, você tem dois efeitos. Um efeito é o imediato aumento de preços nesses setores. Mas o que você tem também é um aumento da credibilidade do país, um respiro para as contas públicas, porque o governo tem que ficar subsidiando tudo quanto é conta para a população inteira, né. Isso não acontece em nenhum país desenvolvido, isso não é sustentável. Você retoma a credibilidade do país, baixa juros, baixa a inflação geral, você pode ter aumento de preços setorial. Porque também é importante, quando a gente fala em inflação, separar dois conceitos, né. Tem a inflação, que geralmente é chamada pela imprensa, que é o aumento de preços. Mas na realidade, inflação, o que de fato significa inflação, é a expansão da oferta monetária. É imprimir dinheiro, é ter mais moeda em circulação. E a moeda, uma mercadoria como outra qualquer, quanto mais tem disponível no mercado, menos ela vale. Quanto menos vale o dinheiro, mais todo o resto que o dinheiro compra vale. Logo, tudo fica mais caro, porque o dinheiro está valendo menos. Então, o conceito de inflação é a expansão da oferta monetária. O aumento de preços é consequência de você imprimir mais dinheiro. Então, por mais que você tenha um aumento de preços setorial, porque você cortou o subsídio, tem menos moeda em circulação, porque você está tomando medida de austeridade fiscal. Então, na realidade, há menos inflação, apesar de alguns setores apresentarem aumento de preços. Que é uma medida, óbvio, extremamente impopular. Ninguém gosta, do dia para a noite, ter que pagar mais aluguel, água, gás, eletricidade. Mas é a medida impopular que, no final das contas, você vê que até, eu ia falar no médio e longo prazo, mas, eventualmente, até no curto prazo, no curto governo Milley, já faz um efeito brutal. Diferentes integrantes do governo celebraram o dado, que superou as estimativas do próprio Banco Central, que era uma expectativa de 3% ao mês. No começo de novembro, a instituição reduziu a taxa de juros de 40% para 35% ao ano, falando em um cenário de fortalecimento da âncora fiscal na Argentina. Ou seja, aquilo que eu falei de perspectiva, né? Quando você olha para o horizonte, ó, a inflação vai baixar, a gente pode baixar a taxa de juros, fazer com que o crédito fique mais barato, colocando mais dinheiro em circulação. Porque mesmo colocando mais dinheiro em circulação, o aumento de preços não vai acontecer, porque esse aumento de dinheiro em circulação está sendo controlado. Está de acordo, tem lastro, está de acordo com a produtividade da economia. No Brasil, a gente vê o oposto. A perspectiva é sempre aumentar os juros, por quê? Qual que é a razão? O risco fiscal, né? Os petistas, os esquerdistas sempre falam, ah, é culpa do mercado, é porque o mercado quer. Gente, vamos lá. Para quem realmente é muito rico, para quem é bilionário, os dois cenários são bons. Tanto é bom você ter um cenário de juros alto, porque você consegue um ganho garantido com um bom prêmio, né? Com um bom pagamento, um baixo risco, títulos do governo tem baixo risco, né? O risco do governo da calote é baixo. E com taxa de juros alta, você deixa o seu dinheiro parado lá e você está ganhando. Se o juro está baixo, também, o bilionário, vale a pena ele tomar dinheiro emprestado ou pegar do próprio dinheiro e investir, porque está valendo a pena, muito mais a pena você arriscar, você empreender, do que você deixar o seu dinheiro rendendo em título público, né? Então, essa ilusão de que, ah, é porque é como o mercado quer e manipula, assim, não se sustenta, não para de pé. Na realidade, o Banco Central tem uma dificuldade. Tanto que até aqueles nomeados pelo PT votam junto com o Roberto Campos Neto, porque sabem que é a medida tecnicamente correta a ser tomada. Existe uma coisa chamada taxa de juros estrutural. O que é a taxa de juros estrutural? É a taxa de juros mínima necessária para que não se aumente a inflação, para que a taxa de juros não faça a inflação aumentar. A taxa de juros estrutural no Brasil é muito alta. Por quê? Porque o risco fiscal é muito alto, porque o governo gasta demais e não tem medidas de ajuste fiscal, e não tem equilíbrio fiscal. Se o governo gasta demais, chega uma hora que você não consegue pagar dívida. Se você não consegue pagar dívida, você precisa imprimir dinheiro. E se você imprime dinheiro, você gera inflação. Por quê? Qual que é a própria definição de inflação que eu coloquei? Expansão da oferta monetária, mais dinheiro e circulação. Se o governo imprime mais dinheiro, tem mais oferta de um produto, produto chamado moeda, chamado dinheiro, logo, quanto maior a oferta, menor é o preço. Se o dinheiro está valendo pouco, tudo está valendo muito, porque o dinheiro compra tudo. Então, é uma questão de raciocínio lógico. E eu vi uma apresentação, e nós vamos ter que fazer um debate muito duro no Brasil, e que vai, assim, a direita populista, a direita oportunista, a direita que tem medo de sofrer pressão popular, e não defender aquilo que é certo, não defender aquilo que acredita, vai sofrer muito nesse debate. Por quê? Eu fiquei três horas com técnicos da Câmara, numa manhã dessa semana, estudando, né, o rumo das contas públicas do Brasil, e a demografia, e por aí vai. Em 2028, em 2028, vai ser um ponto de inflexão, muito, mas muito, assim, grave e perigoso para o Brasil. O que vai acontecer em 2028? O número de idosos entra numa curva exponencial, dispara, e o número de jovens entra em queda livre. Isso significa duas coisas. A primeira coisa, nós vamos ter que fazer uma nova reforma da Previdência, duríssima, duríssima, duríssima para todo mundo, porque senão não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Ela vai ter que, desde cortar, né, reajuste de inflação, reajuste real, esquece, reajuste de aposentadoria, reajuste pela inflação, também, eventualmente, vai ter que ser cortado, até de quem ganha salário mínimo, muito mais de quem está no topo, de quem extrapola o teto do INSS, 5 mil para 5 mil reais para cima, aí que fica mais feio ainda a situação, o ajuste, né, para essas pessoas. Então, esse é um ponto, se a gente não fizer, porque, basicamente, no nosso sistema, a gente vai ter um sistema de pirâmide, e acabou a galera da base da pirâmide, vai ser uma pirâmide invertida, muito mais idosa do que jovens, né. Coisa que ocorre no Japão hoje, só que a diferença de equilíbrio financeiro da previdência japonesa e a cultura de poupança do Japão, o que se observa no Brasil, é brutal, uma diferença brutal. Outra, o que, qual que é o outro significado disso? Nós vamos ter que fazer cortes pesados na educação, porque nós vamos ter muito menos jovens, muito menos demanda por educação, para investir esse dinheiro em saúde, né. Quanto mais velhas as pessoas ficam, e as pessoas, a longevidade é cada vez maior, né, as pessoas vivem cada vez mais, mas vivem cada vez mais com problemas de saúde, e com problemas de saúde cada vez mais caros. E aí, isso aí, óbvio que vai dar um palanque para as esquerdas, que, na realidade, dizem defender educação, mas, na realidade, só defendem o corporativismo, defendem sindicalistas, mas, elas vão crescer, e vai ser muito popular o discurso de querem cortar a educação, querem acabar com a educação, a educação do Brasil nunca se desenvolveu, porque nunca se investiu, na verdade, se investe sim, a gente investe, a mesma coisa que a OCDE, só que investe muito mal, a qualidade do gasto é um lixo. De 2014 para 2024, salvo engano, o Fundeb aumentou ali uns 35%, zero disso se refletiu em melhora na educação, ou seja, a qualidade do gasto é péssima, zero análise, é joga mais dinheiro, joga mais dinheiro, joga mais dinheiro, a tal da bancada da educação, e análise de qualidade, e exigir desempenho que é bom ou nada. Então, nós vamos ter esses dois debates muito duros aqui no Brasil, e resta saber se a gente vai ter um governante com coragem para enfrentar, porque uma coisa é a gente ter um cara de direita, outra coisa é a gente ter um cara de direita, que vai ter coragem de ir contra a onda, de arriscar sua própria reeleição, sua própria popularidade, para enfrentar esses desafios muito difíceis, que o Brasil vai precisar enfrentar. Milley está fazendo esse enfrentamento agora, e já está colhendo os frutos. Resta saber se a gente vai ter alguém no Brasil para fazer isso também. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.